Luíde Terranholi 1887-1947 Luíde, Luí, Terranholi nasceu em 27 de agosto de 1887, empresa, Aquila, Itália, filho de Sabatino Terranholi e M. Rosaria Boleá. Ele navegou para a América em 1902 embora a data real seja baseada em uma memória posterior, não há registro de Elise Island para sua entrada. Há um domênico Terranholi de presa listado como chegando em 1902 no SS Pátria, que listou seu primo, Francesco Terranholi, de 44 anos, em Pittsburgh, Pá, como contato. Terranholi foi convertido em Chicago em 1907, enquanto trabalhava sob um vagão em um pátio de carga depois de ouvir sua primeira mensagem evangélica. Ele foi particularmente movido pela música gospel. Mais tarde naquele ano, ele foi batizado no Espírito Santo na Assembleia Cristiana. Um hábil líder de canções, ele logo foi usado pela igreja no Ministério de Rua e no desenvolvimento da vida de adoração da Assembleia. Ele se deleitava em grupos musicais em igrejas e usava esse método para ganhar convertidos em obras pioneiras, incentivando a formação de bandas, orquestras e coros. Em abril de 1912, Terranholi acompanhou Luí de Francisco e Giacomo Lombardi à Itália, para visitar as igrejas nascentes e evangelizar entre seus compatriotas. Tendo partido no Carpatia em 11 de abril de 1912, a viagem foi abruptamente interrompida, porque eles foram forçados a parar para prestar socorro aos sobreviventes do Titanic, que afundou na noite entre 14 e 15 de abril de 1912. Depois de terem prestado os primeiros socorros aos sobreviventes, e de lhes terem dado a maior parte das suas roupas, voltaram a embarcar no Carpatia, regressaram ao porto de Nova York com os sobreviventes e depois partiram mais uma vez para a Itália. Entre maio e agosto, Francisco esteve em Roma, sumou na igice e evangelizou uma família em Calhari. No mês de setembro, visitou a Vezano, Patrica, Roma, Roma, Montecatini e La Spezia. Todos estes tinham grupos nascentes, exceto Roma e La Spezia. No final de setembro de 1912, Francisco partiu novamente para o Brasil, e Terranholi ficou na Itália, possivelmente visitando Presa e sua província natal de La Quila, retornando através de Boston o Canópico, chegando em 30 de janeiro de 1913. Em 1914 Terranholi vivia em Murray, entre as cataratas do Niágara e Rochester, e foi lá que em 5 de janeiro de 1914, em Nova York, ele se casou com Maria Mátia, Mátia, Piedemonte, 1893, Nova York, 1965, filha de Francesco Piedemonte e Maria Giovanna Ramalha. Juntos, eles teriam 10 filhos, incluindo... O Sabatino, 23 de maio de 1915, Chicago 2003, Buffalo, Nova York, James F. 1917 a 2002, John, 1919 a 2009, Buffalo, Nova York, Ana, 1925 a 1972, Nova York, Esther Jota, 1929 a 1993, Joel B. 1931 a 2012, Amherst, Nova York, Louis Júnior, 1933 a 1999, Rociná, Diana e Ruth. No mesmo ano, Terranholi fez parceria com Massimiliano Toseto e Michele Palma na produção do primeiro livro de hinos para o movimento pentecostal italiano. Em 1919, a segunda edição de Hini e Salmi Spirituale foi publicada. O filho De Michele Palma, Alfred, lembrou que isso foi em parte escrito em torno da mesa da cozinha no apartamento do segundo andar da Rice Street, 2034, em Chicago. Cada um tinha caneta e papel e seu próprio bandolim. Eles sugeriram os motivos, escreveram a música e escreveram o texto em poesia. Em julho de 1916, Terranholi foi para São Paulo, Brasil, para se juntar a Luí de Franciscon na missão que estava se expandindo lá. Bom Giovanni relata isso, como um empreendimento religioso para o Brasil, sem tarifa, visto o conhecimento de qualquer pessoa ou lugar, seu pedido de passaporte nomeia Franciscon e fornece seu endereço em São Paulo. Sua jornada teria resultado real, ele muitas vezes pregava três vezes ao dia, e alguns dos milhares de convertidos que haviam respondido durante sua turnê, lhe desejaram bom viádio quando ele partiu. Ele seria lembrado entre as igrejas brasileiras como o primeiro grande contribuinte de hinos. No ano seguinte, 1917, encontra-o trabalhando como ajudante de encanador no emprego da Niagara Falls Hitting Engineering Company, e morando na 515-19TH Avenue, Niagara Falls, Nova York. Em 1926, ele plantou uma igreja entre algumas famílias em Buffalo, Nova York, onde quase duas décadas antes Pietro Ottolini havia experimentado uma oposição muito considerável da missão batista italiana local, então pastoreada por Ariel Bellondi. Esta igreja tornou-se a igreja cristã de Hudson Street. Um autodidata talentoso e musical, Terragnoli escreveu uma série de hinos italianos e realizou campanhas evangelísticas nos estados do leste e centro do Zewaí no Canadá. Pontos particulares do ministério incluíam Gary, Indiana, Chicago, Illinois, Brooklyn, Nova York, Cataratas do Niágara, Nova York e Desmoines, Iowa. Em 1928, ele é registrado como ajudante Massimiliano Toseto como pastor da Valnut Street Christian Chartres em Niagara Falls, desempenhando um papel significativo na construção do primeiro edifício da igreja em 631 A19 TH Street. Sua principal influência, no entanto, foi através da igreja em Buffalo que, tendo começado com um pequeno número de famílias, cresceu para mais de 400 membros. Apesar de ter sido comprada durante a depressão, a igreja estava livre de dívidas na época da morte de Terragnoli em 1947. Como muitos da geração fundadora, Terragnoli colocou tudo no ministério, mantendo seu emprego secular quase até o final de sua vida. Em 1930, ele estava trabalhando como encanador e morando na 303 Eagle Street, Buffalo, Nova York. Em 1942, eles se mudaram para 19 Fargo SP, e em 1947 a família estava morando na 174 Breckenridge Street, Buffalo, Nova York. Terragnoli morreu de repente, com apenas 59 anos, pouco depois de uma viagem evangelística à Flórida, em 12 de junho de 1947, em Buffalo, Nova York. Ele foi enterrado no Forest Long Cemetery, Buffalo, Nova York.